Fala aí galerinha, beleza? Se você não me conhece, eu sou Nando275 e seja bem-vindo aí a mais um vídeozão do meu canal. E seguinte galera, hoje eu trouxe essa novidade aqui pra mostrar pra vocês de presente pra minha CBR. Pra quem não é inscrito e não conhece, essa aqui é a minha moto, a moto que a gente faz várias aventuras, passeia bastante. Então se você gosta de moto também, já se inscreva no canal que eu vou gravar muito vídeo com ela e tá vindo muita novidade. E a novidade de hoje pessoal é uma lâmpada super LED da Philips. Vou fazer o vídeo falando a respeito, colocando ela, mostrando como que ficou e fazendo comparativos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho já uma certa experiência com a Philips, mas dessa vez a presenteada vai ser a CBR. Eu coloquei as lâmpadas da Philips no meu carro recentemente, na verdade faz um tempinho já, e eu coloquei o vídeo aí no canal. E no caso do meu carro, o que que acontece? Essa moto aqui, ela não avisa farol queimado. No caso do carro, avisou que o farol tava queimado porque a lâmpada Philips, ela gasta menos energia, as lâmpadas de LED, né? Ela gasta menos energia que a lâmpada original. Então, a Philips dizia que pro meu carro, não precisava do Cambus, que é tipo uma resistência pra dizer pro painel, pra gastar mais energia e não aparecer no painel que a lâmpada tava queimada. Mas naquele caso, eu falei com a Philips, porque ela fez a propaganda dizendo que não precisava disso aqui, e no caso, precisou, e ela acabou dando de presente. A própria Philips, a marca, deu o Cambus original pra mim, coloquei no carro, resolveu o problema. Só que assim, pessoal, aqui nesse canal, eu gosto de falar a verdade, doa a quem doer. Então, se o negócio não dá certo e for ruim, eu vou falar. Eu não tenho trava na língua, então esse é um defeito que muita gente veio criticar, mas eu passo a realidade pra vocês. E assim, galera, essa moto, na realidade, ela já tá com o LED, só que esse LED aqui é um LED chinês, é um LED ruim que não clareia nada. E foi por isso que eu comprei a lâmpada da Philips, porque a Philips, ela promete uma claridade boa. Não adianta a lâmpada ser branca se ela não clarear no lugar correto, não adianta a lâmpada ser forte se ela não clarear no lugar correto. E essa aqui é pra fazer esse serviço. Bom, pessoal, então falando um pouco da lâmpada, esse aqui é o modelo H4, ou seja, farol alto e baixo na mesma lâmpada. Ele é o modelo, então, HS1 e H4. Ultinon é o modelo da lâmpada da Philips. 6000K é a tonalidade da cor da lâmpada, ou seja, ela é branca, um pouquinho azulada. E aqui tá falando que o design é perfeito pras motocicletas. Aqui tem mais alguns dados, aqui, né, mostra selo de qualidade, tal, total, as comparações com as outras lâmpadas, tal, a temperatura da cor. Fala uma coisa legal, que ela tem 130% mais de luz. No meu carro, como eu já coloquei essa lâmpada, eu não percebi tanto isso. Mas é a propaganda que eles fazem. Eu acabei tirando ela já aqui fora, mas aqui, pessoal, só vem um manual de instrução, muito bacana a caixinha, vem num suporte bem bacana. Isso aí é o que acontece quando você compra uma coisa de uma marca boa. E aqui está a lâmpada Philips Ultinon Super LED. Como vocês podem ver, ela não tem aqueles chicotes, é só uma lâmpada normal, né, entre aspas. E muito bem feitinha, bonitinha, olha aí. E agora vamos comparar ela com o farol original. Ah, galera, só uma coisinha antes de eu falar um pouco de uma parte mais técnica pra vocês. No vídeo que eu fiz falando da lâmpada Philips, que eu coloquei no carro, o pessoal veio e me criticou muito, me xingou muito. Só que o pessoal aqui não tem o mínimo de noção. Eu sou formado em engenharia, eu trabalho na área automobilística, sim, fazendo peças pra carro. Eu estou trabalhando nessa área atualmente. Então, assim, eu tenho muita propriedade e conhecimento do que eu estou falando. Então, não, eu não estou falando besteira. De forma nenhuma, eu estou querendo me achar, galera. É que no último vídeo que eu fiz, o pessoal veio e xingou muito eu, sendo que o pessoal não tem o mínimo de conhecimento. Então, o que eu falo é com propriedade. Confia que é sucesso. Então, vamos lá. Quando você vai comprar uma lâmpada, qualquer lâmpada que você for colocar no seu farol, seja xenon, seja super LED, seja super branca, o que você tem que ficar atento? A isso aqui, ó. Como vocês podem ver, essa aqui é a lâmpada original e o filamento que faz clarear é essa molinha bem aqui. Tem uma atrás e uma na frente, certo? Quando você acende o farol, o farol baixo acende essa molinha aqui da frente. E ela tem essa proteção embaixo que o que acontece? Quando você acende o farol baixo, ela clareia para cima. Sim, ao contrário. Então, ela manda a luz para cima, bate no espelho de cima e volta para baixo. Quando você dá a luz alta, isso lembrando, nesse caso aqui da lâmpada H4, que é o farol alto e baixo na mesma lâmpada. Essa outra mola aqui de trás, quem vai acender é ela. Essa molinha é uma resistência. É onde acende. Ela que fica incandescente. Então, como essa de trás, ela não tem essa proteção da frente, a luz se espalha pelo globo inteiro do farol, que clareia tanto para baixo quanto para cima, que no caso é o farol alto. Só que, assim galera, o LED, quando você compra um super LED ou um xenon, o ponto de iluminação, ele tem que ser exatamente do mesmo tamanho ou bem parecido, mas no ponto exatamente igual da lâmpada original. Diferente dessas lâmpadas, como eu estou mostrando aí, por exemplo, para vocês, que o LED é gigantesco e clareia todo errado. Mas, voltando aqui para falar, como vocês podem ver, os LEDs dessa lâmpada, eles são pequenininhos e ele está no mesmo ponto da lâmpada original. Tanto o da lâmpada do farol alto quanto o farol baixo. Eles estão exatamente no mesmo ponto e do mesmo tamanho. Ou seja, o que isso significa? Que a luz, ela está saindo do lugar certo e vai bater no lugar certo do espelho, do farol do carro. Então, se a lâmpada for maior, o que acontece? Essa luz que era para bater naquele ponto, ela acaba se espalhando pelo farol inteiro e acaba não clareando nada. Aí você acaba perdendo o seu farol. Perdendo na questão assim, galera, que ele não vai clarear aonde ele deve clarear. Ou seja, independente se é uma Philips, se for uma outra marca conhecida, uma Osran, ou se for um outro LED qualquer, você tem que estar muito atento a esse detalhe. Eu sei que muita gente deve estar pensando, Ah, mas o farol do carro tem regulagem. Se ele espalhar a lâmpada ficar mais coisada, assim, meio torta, é só você regular. Errado. Não dá para regular se o foco estiver errado. Você só vai posicionar o foco errado em direção que não devia. A lâmpada tem que ficar exatamente como a original, sem alteração nenhuma. Aí depois que estiver certinha, aí você regula a altura, o direcionamento, enfim. Ou seja, a lâmpada, ela atende esses requisitos? Ela está no lugar certo? Ela tem o mesmo tamanho, o mesmo formato? Tem. Então beleza, pode comprar. Se não tiver, não compra, porque é lixo. E eu falo isso para vocês, porque eu tenho o LED na minha moto, chinesão, e não clareia bosta nenhuma. À noite é a mesma coisa se você estivesse andando com o farol apagado. Agora vamos tocar em um ponto muito importante, que eu sei que muita gente também vai ter dúvida. LED é proibido? Sim, é proibido. Sim, pode te dar dor de cabeça. Ah, mas é Philips. Pode te dar dor de cabeça do mesmo jeito. A questão é o seguinte, esse LED que está na minha moto hoje, na hora que o policial vê essa moto vindo à noite, do jeito que o farol está, ele vem espalhando a luz. Porque como eu falei para vocês, esse LED não presta. Então na hora que a moto está vindo, você vai ofuscar o policial. Você tomando uma farolzada na cara, você não vai gostar. Seja você policial, ou seja você pedestre, motorista, seja quem for. Não é bom ficar com a lâmpada te ofuscando. Ou seja, na hora que ele vê que o negócio está ofuscando ele, ele vai parar você e vai te encher o saco sim. Por quê? Porque você está ofuscando. Porém, porém, o que já aconteceu muitas vezes comigo. Eu sempre deixei meu farol sempre correto. Sempre alterei. Usei Xenon, usei LED, mas sempre regulado. Não sou um Zé Roela que pôs lá no Zé da Esquina e deixou o negócio mal feito. Não. Eu coloquei e eu fiz o service bem feito. E andando regulado, eu já parei, fui parado, umas duas ou três vezes e não tive problema. Por quê? Porque não estava ofuscando ninguém. É proibido? É. A questão, se você pegar um policial chato, entre aspas, ele vai te mutar. Agora, se você pegar uma pessoa que entenda o seu lado, não tem problema nenhum porque você vai estar andando certo. Desde que você tenha feito o serviço do jeito correto e esteja usando um LED, um Xenon bom. Mas agora vamos falar de outro quesito. Como eu tinha comentado anteriormente, no vídeo da lâmpada de LED no meu carro, acendeu anomalia no painel, acendeu lâmpada queimada no painel, fez um presépio no painel porque eu coloquei esse LED. Nesse meu caso, eu acho que não vai acontecer isso porque essa moto não tem esses sistemas. Essa aqui é uma Hornet carenada, uma CBR600F. E ela não tem esse esquema de apitar se tiver uma lâmpada queimada. Mas se você, dependendo da moto que você tiver, uma moto mais nova, mais moderna, que tiver um outro sistema, que o painel seja mais inteligente e avise lâmpada queimada, eu acredito que pode ser que você tenha problema e tenha que colocar um cambus também. Mas essa informação você vai ter que pesquisar com a Philips. Vamos falar agora sobre preço. Preço. Pagou caro. Quanto custa? É barato? Vale a pena? Caro, galera. Caro, 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 caro. 150, no mínimo, até uns 200, até um pouquinho a mais que isso, você encontra no mercado livre. Aí, mais uma vez, no outro vídeo, o pessoal veio e falou assim pra mim. Ah, mas pra você que tem um carro de 80 mil, 400 reais, que era o preço da outra lâmpada, não é caro. Galera, pra mim, vir então é caro. Tudo é caro. Não interessa o que você tem. Primeira coisa, lembra disso. É caro. Caro, sim. Se você tem, tá esbanjando dinheiro, tá barato. Mas eu acho caro, 150 reais. Mas é um dinheiro que você coloca, que você tem uma qualidade boa, você vai enxergar e você tem confiabilidade que essa lâmpada não vai explodir seu farol, não vai te dar curto-circuito. E você vai, tipo, ter uma lâmpada boa que clareia bem. Isso que importa. Em resumo, o preço dela, na minha opinião, vai de opinião pra opinião, ela é cara. Mas o valor que ela tem, que ela agrega sua moto, é um valor alto também. Ela, tipo, ela tem um valor, um custo, um benefício muito bom. Então, isso vai de pessoas pra pessoas. Existe LED, como esse aqui, pela metade do preço, só que não presta. Então, vai da sua cabeça. Mas, enfim, já falei demais. Eu vou esperar escurecer pra gente fazer um comparativo dessa lâmpada, ver se ela é boa ou não. Eu vou comparar a lâmpada original, a Super LED falseta que eu tenho aqui, chineisona, e a Super LED da Philips. A gente vai fazer uma comparação e vamos ver, não qual clareia mais, mas qual clareia no lugar certo. Então, vamos esperar escurecer e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, agora escureceu já e a gente vai começar os testes. Pessoal, eu vou fazer dois testes por lâmpada. Primeiro teste, eu vou projetar pra gente ver o foco nessa parede e depois, posteriormente, a gente vai ver como que é o foco dela até ela no final. Aqui já vai dar pra ter uma boa noção de como que as lâmpadas funcionam. O primeiro teste, eu vou fazer com a lâmpada LED ruim que já está nela, pra mim não ter que colocá-la depois. Ó, pessoal, nos testes, a moto vai ficar posicionada mais perto daquela parede e a projeção vai ser feita nessa, beleza? Primeira coisa, já reparem como que essa lâmpada, ela parece já ofuscar a pessoa que vem de frente. Agora eu aqui em cima da moto, perceba a luz lá na parede. A lâmpada, ela não tem foco. Ela está clareando, entre aspas, tudo, mas você não enxerga a linha de foco. Você está vendo como que a luz espalha pra cá, pra cá. Isso aqui que cega todo mundo. Dando o farol alto, dá pra gente notar que olha onde vai a luz lá em cima. Eu não quero clarear árvore na pista, eu quero clarear na frente, entendeu? Então, esse farol aqui, é por isso que eu falo pra vocês que não presta. Chegando mais perto, outra coisa que dá pra gente notar é aqui, a falha de luz que ele tem nessa região. E essa falha de luz é algum ponto que está cego ali no globo que não está clareando lá. Esse aqui é o farol alto, o farol normal. Então, ele espalha a luz e onde ele precisa, ele não clareia. Vou colocar agora a lâmpada original pra vocês verem como que deveria ser feito. E pessoal, mais uma vez aqui, antes de, na verdade, voltar à lâmpada original, dá uma olhada como que o farol, ele não tem foco. Veja como que ele abre lá na frente e ao mesmo tempo ele não clareia nada. Aqui, na filmagem, até tá parecendo que a claridade tá boa, mas tá muito errado. Aqui, pra vocês terem noção, olha como sobe o foco. E esse subir o foco tá cegando todo mundo. E lá na frente não tem uma linha reta que você enxergue o foco. Não tem foco essa lâmpada. Ó pessoal, eu tirei aqui e reparem nesse super LED. Tem um reatorzinho, olha o tamanho dos cabos, olha o tanto de coisa que isso aqui fica pra fora. Essa aqui é a proteção original do farol, tá vendo? E ó, sobre o que eu disse do tamanho do LED. Olha o tamanho de LED dessa lâmpada e olha o tamanho do LED daquela. Por isso que a luz fica uma bosta na moto, porque não tá no ponto certo. Tudo isso aqui clareia, mas clareia no ponto errado. Pronto pessoal, lâmpada original colocada na moto. E olha a diferença já na questão do foco lá na parede. Vou subir aqui só na moto pra deixar ela mais reta possível. Vocês estão vendo esse foco aqui no fundo? É disso aqui que você precisa pra quando tiver um buraco lá na frente, você enxergar. Sem esse foco, você não enxerga nada. E reparem o que a lâmpada deve ter, a linha de corte, pra não cegar ninguém que tenha vindo na outra direção. E agora, só pra mostrar a diferença, quando você dá o farol alto, aí sim a luz aumenta, mas você vê que não tem aquela falha no meio. Você tá vendo que continua um foco mais claro aqui? É exatamente desse jeito que a lâmpada tem que ficar. Agora pessoal, mostrando aqui o teste de longo alcance, não vai dar pra vocês verem 100% o que eu queria mostrar. Porque meu portão, ele reflete a luz. Mas aqui a moto tá apontada pra cá. Veja o foco. Olha como que o foco não se dispersa. É que lá no portão, como ele reflete a luz, ele é de ferro, não dá pra ver muito bem. Mas veja que a luz não se perde. Que a luz não é jogada pra cima a ponto de chegar ninguém. Claro, esse é o farol original. Agora vamos ver com o LED da Philips. E galera, só lembrando, eu estou esperançoso de um resultado bom. Porém, se o resultado for ruim, eu vou falar. Eu vou ser sincero com vocês. Vamos trocar, colocar essa lâmpada agora e ver o resultado. Galerinha do céu, vocês não tem noção. Como que ficou boa essa lâmpada? Dessa vez eu me surpreendi positivamente. A do carro não ficou igual essa, hein? Da moto ficou muito melhor. Primeira coisa, como vocês podem olhar lá, Foco 100% original. Nessa lâmpada, o foco ficou perfeito. Farol alto, como vocês podem ver. O farol alto, eu acho que não ficou tanto quanto baixo. Mas o baixo ficou muito parecido com a lâmpada original. Uma coisa que vocês não estão vendo e não vão conseguir ver é a coloração dessa luz. Mas como que eu posso explicar pra vocês? Sabe aquele xenon? Ó, veja também que não cega. Mas sabe aquele xenon original? Que ele é branco, mas puxa um pouquinho pro roxinho? É isso. Tá muito bom. Vamos fazer aqui o teste de longo alcance. É pessoal, realmente, dessa vez, o resultado é surpreendente. Olha o foco dessa lâmpada. Não espalha luz. Não espalha luz. O foco 100% aí, ó, reto. Tá vendo que não tem luz subindo? Isso aqui não é, tá? Isso aqui é outra coisa. Mas, ó, tá vendo que aqui, ó, não tem aquela luz que sobe? Mas tá muito bom. Então, infelizmente, né, mais uma vez falando, o meu portão, ele reflete a luz. Infelizmente. Mas dá uma olhada como que ficou. Ficou muito bom, galera. Nossa, eu tô surpreso. E a cor dessa luz tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Esse foi o resultado final. Eu me surpreendeu de verdade. Não ficou igual a lâmpada Ultinom de carro da Philips. Ficou diferente. Melhor. Melhor. Porque a do carro não ficou assim. Enfim. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Posteriormente, mais pra frente, eu só vou ter que... Polir meu farol, que ele tá bem riscadinho. Mas ficou demais. Cor excelente. Foco excelente. Se inscreva no canal, porque o próximo vídeo que eu for fazer dessa lâmpada, vai ser testando ele na rua. E aí a gente vai ver como que ficou o resultado. Bom, pessoal. Mas por esse teste, por eu ter feito tudo isso, deixa o likezinho aí no vídeo pra dar uma força pra mim. Eu vou agradecer você de coração. Muito obrigado a todos que me seguem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qual que é a dúvida? Deixa aí nos comentários. E até os próximos vídeos de teste. E pode fazer suas perguntas. Que se tiver também alguma ideia de vídeo, tipo pra fazer, como fazer pra legalizar, vai ficar pros próximos. Eu faço esses vídeos pra vocês. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho pra dar aquela força. E até mais. Falou, valeu a nós e... Muito obrigado a todos. Fui! Próximo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri